Música 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 Muita alegria, muita satisfação Porque sei que aqui encontro meus amigos e irmãos Lutadores pela cidadania, pela advocacia Sinto-me em casa, estando na UAB do Rio de Janeiro O Felipe Santa Cruz tem, fruto de toda a construção pessoal De sua história, esse compromisso com a cidadania brasileira E realiza este ato para o qual ele me convidou E em relação ao qual eu me sinto muito honrado De apoio que a Saúde Nacional do Rio de Janeiro Atribui, traz a esta ação importantíssima Que prevê a necessidade de correção da tabela de imposto de renda De acordo com a inflação Certeza que a ordem tem lutado as boas lutas do povo brasileiro Muito obrigado ao procurador Bichara Pela firme participação Por dedicar seu tempo de trabalho Muito obrigado e estamos juntos na luta Aplausos 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 Aplausos